Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vem aí o 13º. A gratificação natalina é paga aos trabalhadores formais, aposentados e pensionistas. Mais de 83 milhões de brasileiros vão receber o salário, que vai representar uma injeção de mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira. O dinheiro ainda nem entrou na conta, mas para muita gente o 13º já tem destino certo. Vou viajar. Vou terminar de construir a casa e quem sabe de brinde leve um Play 4. Parte vamos presentear um ou outro familiar e a outra parte guardar para as despesas já do início de 2018. Mais de 83 milhões de brasileiros devem receber o 13º salário este ano. Tem direito ao benefício trabalhadores com carteira assinada, beneficiários da Previdência Social e aposentados e pensionistas da União, dos Estados e dos Municípios. O pagamento do 13º salário deve injetar mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira, um crescimento de 4,7% em relação ao ano passado. Do total a ser pago, cerca de 132 bilhões de reais são destinados a trabalhadores formais. O restante, cerca de 67 bilhões de reais, será pago a aposentados e pensionistas. A expectativa é que esse dinheiro aqueça a economia do país e movimente o comércio neste fim de ano. Como uma parte desse recurso sempre é destinado ao consumo, esse consumo vai gerar postos de trabalho, principalmente nas atividades de serviços. Então, o comércio varejista é muito afetado de produtos alimentícios. Também como é um valor grande que o trabalhador às vezes recebe de uma vez só, ele pode investir em eletrodomésticos, na linha branca, nas atividades de turismo, alojamento e hospedagem. Então, é como se estivesse dobrando quase ou multiplicando o salário que é recebido num mês comum da economia. Então, isso faz gerar toda a economia e tem um impacto positivo muito importante. Uma injeção de recursos na economia significa mais venda, quando significa mais venda, mais emprego, mais impostos que serão revertidos em obras e recursos para toda a sociedade. A Paula, de São Paulo, é uma funcionária que trabalha para uma empresa terceirizada. Ela quer saber o que muda no seu contrato de trabalho com a nova lei trabalhista que entrou em vigor no sábado, dia 11. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, tirou essa dúvida da Paula. Vamos ouvir? Meu nome é Paula Amorim e eu gostaria de saber como vai funcionar a terceirização depois da reforma trabalhista. A terceirização possibilitará que todos os trabalhadores contemplados nos contratos de serviços especializados sejam também contemplados por todos os direitos trabalhistas dos demais trabalhadores. Não haverá precarização para os trabalhadores dos contratos de serviços especializados. Os direitos para estes também estarão garantidos. O Jefferson também está com dúvidas sobre o que muda com a nova lei trabalhista. Vamos ver o que o ministro respondeu para ele. Meu nome é Jefferson Rodrigues, eu sou analista de atendimento. Eu queria saber, com a nova reforma trabalhista, como vai ficar o horário de almoço, a gente vai ter que trabalhar mais? Como vai ficar a jornada de trabalho? Com relação ao intervalo do almoço, o trabalhador, mediante acordo, poderá reduzir esse intervalo desde que não seja inferior a 30 minutos. E aquele tempo reduzido, o trabalhador poderá ir para casa mais cedo. As vendas do varejo cresceram 6,4% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. É a maior alta desde 2014. Os dados são do IBGE. O destaque foi o aumento das vendas no setor de supermercado. Se for considerado o comércio varejista ampliado, que inclui as vendas do setor automobilístico, o crescimento foi ainda maior, 9,3%, também na mesma comparação. O embaixador do Brasil no Timor-Leste participou de uma reunião com o presidente da EBC, Laerte Rimoli, para discutir uma parceria de troca de conteúdo entre as emissoras públicas dos dois países. Em 2018, o presidente Michel Temer deve assinar um acordo para permitir o compartilhamento de conteúdo entre os dois membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Possibilitar que a TV Pública de Timor-Leste possa exibir os conteúdos dos canais da empresa Brasil de Comunicação, EBC, como os desenhos animados da TV Brasil e a programação da TV NBR. Esse foi o objetivo da reunião entre o embaixador do Timor-Leste e representantes da EBC em Brasília. O português é a língua oficial de Timor-Leste, assim como o dialeto local chamado tétum. No entanto, somente 20% da população fala o idioma português. Isso porque durante 25 anos de ocupação da Indonésia, o português foi banido das escolas. Então, eles estão fazendo esse esforço enorme para retomar a língua portuguesa, principalmente as crianças. Nós vamos ceder produtos da nossa televisão, da televisão brasileira, para o Timor-Leste e para os demais países da comunidade de língua portuguesa. A EBC produz a melhor televisão infantil do país e nós vamos transferir esse conhecimento para esse país. A troca de conteúdo de TVs públicas é uma forma de fortalecer a CPLP. O presidente Michel Temer deve assinar o acordo que prevê a troca dos conteúdos das TVs públicas durante visita ao país do Sudeste Asiático no início de 2018. O que a gente quer é promover uma gestão efetivamente multilateral do idioma. Então, a gente quer trabalhar junto com os demais países em ações conjuntas para o fortalecimento do idioma. É um momento em que a produção de conteúdo brasileira já é respeitada no mundo inteiro. E com essa transferência de competência, nós damos razão à existência de um aparato de comunicação como é a EBC. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!